Música Na margem esquerda do mais extenso estuário da Europa Ocidental, o do Rio Tejo. Encontra-se Samora Correia, numa área que se estende por mais de 320 km², pontuada por vários locais emblemáticos como Arados, Porto Alto e Samora Correia, a Freguesia goza de um dos mais elevados índices de atratividade do país, conseguindo chamar até si empresas de renome internacional que dão vida à região. Música Apesar de polo empresarial, esta é uma terra de grandes tradições, bravos costumes, e nela se encontra o mais puro do Rio Tejo. Música Em 2010, Dom Manuel I concedeu-lhe o foral. Com os séculos a passar, muitas foram as personalidades e os costumes que contribuíram para o desenvolvimento da terra, e a cidade, grata, não deixa ficarem esquecidos. O padre Pedro Felício Tobias, o professor João Fernandes Pratas e o Carlos Gaspar, foram três dos vultos ilustres a quem foi prestada a devida homenagem. A cidade cresceu à vista da lesíria, terreno muito rico, que junta em si uma fertilidade prodigiosa e uma paisagem única. À sombra dos morchões que tombam sobre o sorraio ou o almoçor, passam-se as melhores das horas, entre a preguiça e a atividade, caso se prefira. Os mais ativos podem praticar desportos, em contacto direto com a natureza, aventurar-se no cicloturismo ou no BTT, fazer caminhadas, navegar um rio de barco ou de canoa. São muitas as propostas que incentivam os que visitam e habitam a cidade a aproveitarem o que de melhor ela oferece. A confluência do Tejo e do Sorralha, em combinação com a amelidade do clima mediterrâneo de temperado, com influências atlânticas, oferecem condições únicas para o cultivo do arroz carolino, das lesírias ribatejanas. Criada em 1836, a Companhia das Lesírias, com sede na freguesia de Samora Correia, é hoje a maior exploração agropecuária e florestal existendo em Portugal, neste solo e clima abençoado. A Companhia das Lesírias desdobra-se em diferentes atividades agrícolas, tais como a produção de cortiça, a caça, a pecuária, as atividades piscatórias, a produção de vinho e de azeite e detém ainda uma famosa codelaria. A criação do puro sangue lusitano tem na região forte representação, com algumas codelarias de renome criadoras de muitos dos cavalos favoritos, dos melhores cavaleiros estormáquicos. O cavalo, o touro e o campinho são, de resto, as figuras maiores deste puro ribatejo. Construído no século XVII, o Palácio do Infantado foi, durante anos, lugar de passagem das principais figuras do reino. Já no século XIX, Dom Miguel, enquanto senhor do Infantado e de Samora Correia, elegeu este palácio como sua morada. Hoje, sem ligações à Casa Real, assumiu-se como o principal polo cultural da cidade. À vista do palácio, ergue-se a famosa Igreja Matriz de Samora Correia. Classificada em 1957 como imóvel de interesse público, este edifício amplo e majestoso, de sólida construção em pedra, foi consagrada em 1721 a Nossa Senhora da Oliveira, a padroeira da cidade. No interior, o edifício é forrado por um belíssimo tapete de azulejo do século XVIII, que enquadra na perfeição a riqueza da talha dourada que adorna os opulentos altares, tão representativos do arroco português. Na sua fachada, a figueira e a oliveira que ali brotaram despertam a curiosidade das pessoas que por ali passam. Na parte antiga da cidade, datando provavelmente do século XIV, encontra-se a fonte de concelho. Bem mais recente, mas também marcante, é o Circuito das Rotundas Temáticas. Nelas são retratadas cenas e símbolos tradicionais ribartijanos, homenageando os seus costumes e as suas gentes. Se todo este vasto património é um forte testemunho da identidade cultural de Samora Correia, também o é a sua gastronomia. O torricado bacalhau, as enguias e as carnes bravas fazem as delícias de quem se senta à mesa por estes lados, em dias normais e mais ainda, em dias de festa. Em fevereiro, todos saem à rua para as tradicionais brincadeiras carnavalescas. Ganham fama em todo o país, o Carnaval Samorense, o maior do Rio Atejo. Faça sol ou faça chuva, há risa e alegria certa, desfilos de baias, escolas, assaltos carnavalescos e mais um cem número de atividades que garantem que seria nos ir de um turismo. Dois meses depois, Samora Correia veste-se novamente de alegria. A Semana Taurina e a Feira Anual acontecem entre Abril e Maio e Ribatejano, que sequer Ribatejano, não perde o acontecimento. A aficião marca os festejos e os toiros saem à rua em largadas com corridas por um público de peito feito, disposto a desafiar os imponentes animais. Se a coragem falta, há sempre mais para entreter crianças e graúdos, que, entre a animação da feira, encontram sempre motivos para se divertirem. Em julho e em agosto, se levam-se as padroeiras da freguesia, Nossa Senhora da Guadalupe e Nossa Senhora da Oliveira. A devoção e a fé, por estes lados, casam bem com a festa brava. E entre o toque dos sinos, as missas e as orações, argam-se todos, perfilam-se cavaleiros e desfilam campinhos. Numa forma muito particular de ser ribatejano, homenageia-se o céu com amor às tradições da terra. E sequer conhecer este ribatejo mais puro, sentido entre o campo e a cultura. Descubre-se a Mora Correia, uma cidade onde a tradição e a vida caminham de mãos dadas. Descubre-se a Mora Correia, uma cidade onde a tradição e a vida caminham de mãos Descubre-se a Mora Correia, uma cidade onde a tradição e a vida caminham de mãos dadas. Descubre-se a Mora Correia, uma cidade onde a tradição e a vida caminham de mãos